Dá bala perdida aí do homem sanguinário Eu agradeço a Deus pelo Senhor ter me livrado Dá bala perdida aí do homem sanguinário Se você não aceitou Jesus Saia das trevas, venha caminhar na luz E só Jesus que é a verdade e a vida Só Ele que liberta, salva e batiza Eu agradeço a Deus pelo Senhor ter me livrado Dá bala perdida aí do homem sanguinário Agradeço a Deus pelo Senhor ter me livrado Dá bala perdida aí do homem sanguinário Andava nesse mundo, não tinha solução Encontre Jesus que me estendeu a Tua mão Hoje eu sou feliz e vivo na luz A razão da minha vida eu descobri foi com Jesus Hoje eu tenho, eu tenho nova vida Eu tenho um Pai eterno, uma linda família Eu agradeço a Deus pelo Senhor ter me livrado Dá bala perdida aí do homem sanguinário Agradeço a Deus pelo Senhor ter me livrado Dá bala perdida aí do homem sanguinário E se você não aceitou Jesus Saia das trevas, venha caminhar na luz E só Jesus que é a verdade e a vida Só Ele que liberta, salva e batiza Eu agradeço a Deus pelo Senhor ter me livrado Dá bala perdida aí do homem sanguinário Agradeço a Deus pelo Senhor ter me livrado Dá bala perdida aí do homem sanguinário Andava nesse mundo, não tinha solução Encontre Jesus que me estendeu a Tua mão Hoje eu sou feliz e vivo na luz A razão da minha vida eu descobri foi com Jesus Hoje eu tenho, eu tenho nova vida Eu tenho um Pai eterno, uma linda família Agradeço a Deus pelo Senhor ter me livrado Dá bala perdida aí do homem sanguinário Agradeço a Deus pelo Senhor ter me livrado Dá bala perdida... Eu quero ver geral cantando comigo Só quem foi livrado da bala perdida do homem sanguinário Cante comigo Cante comigo, de coração Você que foi livre, dá bala perdida do homem sanguinário Cante comigo Eu agradeço a Deus pelo Senhor ter me livrado Dá bala perdida aí do homem sanguinário Agradeço a Deus pelo Senhor ter me livrado Dá bala perdida aí do homem sanguinário